Esse é o Balanço Geral Criciúma, de volta com mais informação pra você. O sistema do Ministério da Saúde foi hackeado mais uma vez e isso trouxe consequências também aqui pra região sul. A gente vai agora com informações ao vivo, vamos aqui pra tela, pra acionar a repórter Carol Carvalho, que explica as consequências dessa ação de hackers. Carol, boa tarde. Oi João, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Pois é, além dessa instabilidade que a gente tá tendo no ConectSUS, que é aquele aplicativo que mostra o nosso comprovante de vacinação, agora essa instabilidade no sistema do Ministério da Saúde traz outros problemas. Por exemplo, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde aqui de Criciúma estão anunciando que não tem como fazer agendamento de consultas e exames e até mesmo consultas com especialistas. Isso por conta dessa instabilidade que está afetando as unidades básicas de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, atendimento nas UBSs estão acontecendo normalmente, com exceção do agendamento de exames e do agendamento com consultas em especialistas. A Secretaria diz que está tentando remanejar e espera que volte o mais rápido possível pra que a população, a comunidade não seja prejudicada. Isso é uma instabilidade nacional, então claro, não é somente aqui em Criciúma que esse problema está acontecendo. Mas mesmo assim a gente não tem previsão de quando o SISREG, o Sistema Nacional de Regulação, deva voltar a funcionar pra que essas consultas de fato sejam agendadas. Então a vacinação segue acontecendo normalmente, embora essa instabilidade no sistema, as pessoas podem procurar pra vacinas normais, vacina da febre amarela, inclusive da Covid-19. Os atendimentos dentro das unidades com clínico geral também funcionam normalmente, mas consultas com especialistas e exames, a gente ainda não tem prazo de quando isso volta a ser feito aqui na cidade de Criciúma e claro, em outras unidades também, João. Obrigado, Carol. É sempre um aborrecimento a mais, né? E também gera uma outra situação daquelas pessoas que têm aquela preocupação com relação à segurança do sistema informatizado. Lembrar que isso, Carol, são casos isolados, são situações pontuais, não é mesmo? Pois é, João. As pessoas precisam ficar bem atentas com relação a isso e, claro, né? Saber que tem que ter um pouquinho de paciência, mas que os serviços, eles continuam acontecendo, principalmente da vacinação que a gente tem falado tanto. Não precisa deixar de procurar a sala de vacinação da Covid-19 por conta disso. Assim que o sistema voltar, esses atendimentos, né? Eles serão atualizados e a gente vai ter todas essas informações na mão novamente. Claro, porque é muito importante que o sistema funcione e que a gente tenha acesso a essas informações. É importante, inclusive, pra, né, o dia a dia, a rotina das unidades de todos os locais de saúde, João. Obrigado, muito bom. Carol Carvalho, direto aqui da nossa redação, trazendo as informações pra você.